Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então de outro kit cosmético maravilhoso, o nosso queridíssimo kit do gerenciamento da acne, isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho do Skin Clean e do Hydra Balance. Então esse kit cosmético ele vai gerenciar agora a oleosidade da sua pele, a sua acne jovem, a sua acne adulta. Então o nosso Skin Clean ele tem um pool de ativos que vai ter aquele efeito de modulação do pH, da oleosidade, do controle de bactérias efetivas na pele. Então ele vai ser super importante para essa modulação da acne jovem e ou adulta. Quando a gente fala do Hydra Balance, é um creme hidratante, regenerador, que vai fazer todo o equilíbrio hídrico de uma pele totalmente não hidratada. Isso mesmo, uma pele com acne ela não é hidratada, não tem uma quantidade suficiente de água, portanto o Hydra Balance vai ser extremamente efetivo. Nós temos também ativos que vão modular a oleosidade da pele, porque esses produtos eles são não comedogênicos, eles não levam a formação de comedões da própria acne dessa pele. Então quando a gente fala de um kit extremamente efetivo para o gerenciamento da acne, eu vou falar desse kit Priscila Menezes Skin Clean mais hidra balas. Você pode então entrar no meu site PriscilaMenezesCosmetics.com.br e você pode então adquirir esse kit na sua casa.